Oi galerinha, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, desculpa o sumiço, desculpa mesmo É que ultimamente eu ando muito, mas muito ocupada com o meu trabalho E é que digamos que eu descobri que eu tenho uns probleminhas aí E o pôster caiu, então deixei ele no chão E são probleminhas de saúde Por isso que o canal andou sumido, literalmente gente A gente é o meu gatinho, o nome dele é Kira Ele é Kira, ele é fofo, eu adoro dormir esse menino, mas deixei E difícil gente, porque eu quero fazer ótimos desenhos pra vocês E eu não tô tendo tempo, galera Eu sei que essa semana que passou teve um desenho do Deb, do Boku no Hero Que me chamaram pra uma collab E eu sei que o canal, que eu disse que o canal ia voltar E era como antes, que não ia ter mais collab Desculpa, mas é que na mesma semana que eu disse aquilo Eu peguei os resultados dos exames que eu tinha feito de rotina E deu uns negócios meio alterados lá E deu uns problemas pra mim E eu tô tendo que cuidar disso Aí tá difícil gente Pra quem conversa comigo sabe Porque naquela mesma semana eu saí dos grupos que eu estava Tudo, porque eu estava bem triste com muita coisa E... E... Acabou que foi praticamente isso gente Porque eu ter sumido do canal Por causa de problemas de saúde E literalmente falta de tempo pra fazer desenho Porque... Vou ser sincera pra vocês Eu trabalho... Eu acordo muito cedo pra trabalhar E paro bem tarde da noite E eu tô tão cansada que fica difícil Aí por causa dos meus problemas de saúde Eu vou ter que emagrecer É... Não vou ter mais essa carinha fofa É gente Eu... Infelizmente preciso emagrecer É que até então faz... Acho que umas duas semanas que eu comecei a academia E mudei minha alimentação Tudo bem que tem umas... Uns dias que é... É difícil Em questão da alimentação Por estar acostumada a comer muita coisa Gordurosa e... Fritura E essas coisas aí Fast food Pra assim dizer Aí pra mim tá sendo muito difícil Reacostumar com essa vida saudável agora Mas ou é isso Ou é pé no caixão daqui uns anos Então galera Eu prefiro Sofrer agora com isso Do que morrer lá na frente Sinceramente né Kira Gente que é muito fofa Esse é um dos meus gatos Tá galera Esse cara... Chato aqui ó Gordo Eu tenho mais dois pequenos que tão correndo aqui no quarto E uma siamês que tá por aí Vai voltando aqui Galera Além de pedir desculpas Eu quero falar pra vocês que eu tô apenas no grupo da minha amiga Lely Vou deixar o Instagram dela aí no canal No link Ela desenha pra caralho Melhor do que eu E eu também tô no meu grupo Que é... Pra quem não sabe Eu já falei ele aqui Mas acho que ninguém presta atenção Porque eu falo de vez em quando É um grupo de desenho Onde tem torneios Competição e tal E tem os Rank Que é o que tá tendo ultimamente muito em grupo de desenho hoje em dia E... Aquele que chegar no topo Vai ganhar uma caixa de lápis de cor e um desenho meu Bom Pro azar de vocês Já tem gente chegando no topo lá Mas essa é a primeira edição Assim que a primeira edição acabar Vai tá saindo a segunda edição Que ainda não sei qual vai ser o prêmio Vou deixar o link aí na descrição Pra quem quiser entrar lá Eu vou estar mostrando aqui Alguns desenhos do último torneio que teve Tem duelos diários Tem torneios Os torneios se me engano é de duas ou três semanas Tem desafio semanal Tem duelo contra mim Tem duelo à prova de fogo É muita coisa que tem gente É bem legal E... Bom Espero ver vocês lá E galera Eita gatinha É... Tamo quase chegando nos dois mil inscritos Finalmente Parece que nunca vai chegar Meu desenho de Saitama tá até... Virando pó Igual os heróis da Marvel Então literalmente gente Por que vocês não compartilham O canal Para seus amigos Para o canal crescer logo galera Tá difícil Eu sei que eu tô muito assim Relato Literalmente eu sei Eu tô mesmo Eu peço desculpas Sinceras Sinceras desculpas Mas no meu ver Se eu não trazer Ótimos desenhos pra vocês Eu não Eu não vou estar dando o meu melhor E eu sei que vocês merecem O meu melhor Tipo O desenho do Do Penis É It a coisa O da Atena Esse último que eu fiz Que ficou Top Literalmente Eu gostei muito do resultado E alguns outros que eu tenho Que vocês Acho que não conhecem Que são bem antigos Antes do teu canal E... Bom Desculpas mesmo Tá gente Ó o gatinho chato Que tá menino aqui embaixo Espero Tô trazendo Tentando trazer Mais desenho pra vocês Tentando desenhar No final de semana Assim que eu posso Devagar Tá gente Não vou ter vídeo Toda semana Se tiver Vai ser vídeo assim Com a minha cara feia Se vocês quiserem Eu Respondendo perguntas Ou Falando do meu mangá Igual eu fiz aquele vídeo Que deu bastante visu Pelo que eu vi Contando História de cada personagem Como eu criei Cada um Minha base de inspiração Se vocês quiserem saber Só comentarem aí Galera Que eu Que eu faço Ó Vocês só Vai ter que Vão ter que acostumar Com essa cara de morta Que eu tô Porque Ultimamente Eu só fico com essa cara Com os olhos inchados Como vocês estão vendo aqui E meio assim Deprê Mas Eu vou tentar melhorar Porque eu tô com Muita Muita dor de cabeça O meu semelho de hoje Foi a mesma coisa Que tomar nada Então Tá Tá foda Gente Pra vocês verem que a minha situação Não tá legal E Sério gente Desculpa mesmo Detesto Falar uma coisa E não Cumprir Não é da minha índole Fazer isso Sério gente Desculpa E Se você Se esbarrou por aqui no vídeo Se inscreve aí no canal Veja os outros vídeos Eu sei que eu sou Nem sempre eu sou chata Assim Mas É Tem conteúdo legal No canal Se você Já tá aqui Já viu alguns vídeos Veja os antigos Tem Pra vocês verem O quanto eu evoluí um pouco Ver quando estou com preguiça Saem desenhos horríveis Que com certeza tem alguns aí Quando eu tô com paciência Saem alguns melhores Não é questão de paciência não É tempo gente Minha vida É muito corrida E agora Com esses negócios De saúde Tá pior Minhas cachorras estão batendo Bom galera É isso Tchau Tchau Tchau